Oi, meu nome é Sibila, eu estou fazendo aqui o seminário de evangelismo no Diz For All, na Jocum. E teve um dia muito legal que marcou a minha vida também. Foi um dia de folga que nós saímos, fomos na praia de Copacabana. Nós fomos tomar uma água de coco e a gente sentou no quiosque. E de repente nós começamos a interagir com as pessoas que estavam lá, interagir com o cantor. Uma menina que estava com a gente, ela conseguiu subir no palco e tocou o violão e cantou, conseguiu cantar uma música que atingiu o coração de muitas pessoas. E a partir daquele momento, nós tivemos uma abertura. E as pessoas queriam saber quem éramos nós e nós começamos a conversar com as pessoas que estavam lá naquele lugar. E de repente a gente começou a orar pelas pessoas e a gente começou a brigar e administrar. Tivemos palavras de conhecimento. E foi um dia que marcou muito a minha vida, porque foi algo tão natural que saiu de nós, depois do que a gente aprendeu aqui no seminário. E nós fizemos oração da legalidade, algumas pessoas entregaram a vida para Jesus. E na volta também, o rapaz do Uber. As outras meninas estavam comigo, ministraram e o rapaz entregou a vida para Jesus. Então isso foi algo que me marcou muito, porque foi uma felicidade muito grande, foi algo muito natural que a gente fez ali naquele lugar. E foi isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.